Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um super vídeo aqui para vocês em nosso canal. O nosso tema hoje é o que essa pessoa sente por você neste momento. Você vai pensar na pessoa e vamos ver o que essa pessoa sente por você neste momento, tá bom? Opção 1, a pedrinha da cor verde. Opção 2, a pedrinha da cor preta. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está tendo, ou está morando junto ainda, tá bom? Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério. São para pessoas que você está conhecendo, pessoas que você conhece, pessoas... um possível crush. Opção 3, a pedrinha roxa. Opção 4, a pedrinha branca. São essas duas opções que eu acabei de relatar para vocês, tá bom? Mentaliza a sua situação. Escolha com tranquilidade. Você pode ver mais de um motinhos, tá? A energia da mesa da mãe Oxum. Quem quiser colocar o nome para a corrente de oração para a mãe Oxum, pode colocar. Faça os seus pedidos com fé que realmente acontece, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha da cor verde. Vamos ver aqui qual o sentimento dessa pessoa por você neste momento. Para quem está casado, para quem já foi casado ou casada, para quem mora junto ou já morou junto, tá bom? O que essa pessoa sente por você neste momento? Qual o sentimento dela, gente? Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Quem está gostando do canal aí? Fala para mim. Muita gente participando do canal. Isso é muito gratificante, pessoal. Vamos lá? Para você que escolheu a opção número 1, qual o sentimento dessa pessoa por você no momento? O que ela sente por você? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz essa energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Mais uma cartinha e vamos ver. Vamos lá, pessoal. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, qual o sentimento dessa pessoa por você no atual momento? Bom, esse ser humano aqui, essa pessoa sente por você o seguinte. Começamos com a carta da lua. Uma pessoa que tem muito sentimento por você, sim. Pensa demais em você. É uma pessoa que gosta de você. Também é uma pessoa que tem medo, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela nutre o medo dessa relação acabar ou nutre o medo de não ter mais você. Você adapta a sua situação. Primeiro eu vou ler para quem está afastado, porque a maioria das pessoas aqui já está afastada, tá? Essa pessoa tem medo de ter perdido você de uma vez por todas, tá? Por quê? Porque eu vejo aqui que essa pessoa, além de gostar de você, é uma pessoa que ela errava por não demonstrar o que sente. Esse ser humano aqui, ela simplesmente fazia isso. Ela que eu falo é a pessoa, tá? Ela fazia isso. Não adianta ter muitos sentimentos e não falar, né? Essa pessoa, infelizmente, não falava. Mas eu vejo que essa pessoa aqui não deixa de pensar em você em um só momento. Os pensamentos dela estão, sim, em você e ainda tem muito sentimento por você. Só que também tem uma insegurança. A pessoa não sabe se realmente essa história acabou de vez, se haverá possibilidade de volta. A pessoa realmente não sabe. Por quê? Porque é uma pessoa insegura, é uma pessoa que sente falta, sente saudade, tem desejos, já que é uma pessoa que não sabe como consertar, como renovar a situação de vocês. Mas não é falta de amor. Essa pessoa sabe a sua importância, sente a sua falta e ainda tem desejo por você, sim, tá? Carta 8 de Ouros fala que ainda vai haver um recomeço. Pra muitos já tá demorando bastante tempo, pra outras pessoas ainda vai demorar mais um pouco. Porém, vai ter o momento da colheita, vai ter o momento que essa pessoa vai voltar pra você. Nada é por acaso. Você ainda vai alcançar seu objetivo. O objetivo tão sonhado você ainda vai alcançar. Essa pessoa tem, sim, sentimentos fortes por você ainda. Ela tem tesão, tem desejos, tem vontade de te fazer um convite. pensa nas coisas que vocês faziam quando estavam sós, tá? Essa pessoa tem uma paixão muito forte, mas, como eu falei, também tem a dúvida. Ela não sabe se você tem o mesmo sentir, se você também tem o mesmo sentimento que ela tem. E isso é uma das coisas que deixa essa pessoa paradinha lá no canto dela. Por isso que essa pessoa nada faz. Mas eu vejo que haverá um equilíbrio. Por quê? Porque o relacionamento de vocês tem, sim, alguma coisa kármica. E por isso eu vejo essa pessoa conseguindo ter algum tipo de ajuda para tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai agir com honestidade. Essa pessoa vai agir com honestidade pra poder corrigir esse afastamento. Pra quem está afastado, logicamente. Porque essa pessoa não consegue se desconectar de você. Não te esquece de nenhum. assim como você também não consegue esquecer. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão presas a um amor antigo e não conseguem, no momento, esquecer essa pessoa. Eu vejo aqui na carta 8 de Paus você conseguindo ter essa pessoa de volta. Essa pessoa realmente está muito distante de você. Algumas pessoas até geograficamente. geograficamente, porém, haverá uma movimentação aí aonde vai fazer essa pessoa ver as coisas de uma maneira diferente e trazer uma transformação para que vocês possam ter uma realização pessoal. Mas como eu falei, pra algumas pessoas vai demorar mais um pouquinho. pra outras pessoas que já tem mais de um ano estar próxima de você solucionar essa situação aí. Essa pessoa vai sair de cima do muro. Aqui eu vejo ela tomando coragem pra tomar algum tipo de decisão em relação a você. Ela vai vir querendo ter uma conversa. Ela é a pessoa, não é o sexo, tá, gente? Infelizmente, tem gente que não presta atenção e pergunta isso nos comentários. Essa pessoa vai tomar uma decisão pra conversar com você. Haverá essa conversa entre vocês aonde as coisas vão ser esclarecidas. Por isso que eu falo. A conexão de pensamentos é muito forte e vejo vocês realmente conseguindo ter esse momento de vocês. E essa pessoa deixando de escutar uma pessoa que falava muito de você. Por quê? Esse ser humano aqui que você trouxe pra mesa de jogo é uma pessoa que era fácil de se manipular, tá? Vejo que tomou muitas decisões por causa dos outros e não por ela mesma. Mas o medo de te perder de vez vai fazer essa pessoa escolher e essa escolha que vai fazer essa pessoa vir até você porque, como eu falei, vocês estão ligados. Pra quem está juntos, essa pessoa te ama, mas há uma desconfiança ou você desconfia dessa pessoa e essa pessoa desconfia de você. possivelmente aqui a pessoa acredita que possa estar sendo traída ou traída por isso que vocês brigam muito. Existe uma energia de ciúmes aqui que vai ser vai ser corrigida com o tempo, né? Mas tem que haver mais diálogo entre vocês pra poder resolver essa situação. Parece que vocês dois, cada um quer ter a razão e nada dá certo aonde vem as brigas e as discussões. Porém, vocês estão muito conectados um ao outro. Aqui fala pra você deixar florir o amor, sentar, conversar pra resolver essa situação da melhor maneira e tirar os fantasminhas da cabeça. Por quê? Quando a gente procura, acaba achando ou acaba atraindo aquilo pra vida. Simplesmente é isso. Aqui fala pra você seguir a sua relação confiando em você sem fazer cobrança e que você vai ter o melhor. Logo, logo as coisas se resolvem. Pra quem está junto. Essa foi a opção número 1 da pedrinha da cor verde. Se não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 2 ou participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas até as 19 horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu nome pra corrente de oração Deixe o seu nome pra você participar Coloque o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você quer o bem, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vem Vem pro Canal Enigma Vamos pra opção número 2 A Pedrinha da Cor Prita Será que essa pessoa aqui tem sentimentos por você no momento? Lembrando que a opção 2 é pra pessoas que moram juntos já moraram juntos já foram casados ou estão casados ou casadas Adapte a sua situação Vamos ver Energia da Mesa da Mãe ou Chum? Já compartilhou esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Mentaliza Mentaliza a sua vida Traz a sua energia pra cá e vamos ver Opção número 2 A Pedrinha da Cor Preta Vamos ver aqui Se essa pessoa tem sentimento por você nesse momento como está o sentimento dela por você nesse momento Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Quem está gostando do canal aí coloque nos comentários Meus amigos Minhas amigas Opção 2 A Pedrinha da Cor Preta Se essa pessoa tem sentimento por você nesse momento Bom Cinco de Copas Cinco de Copas fala que essa pessoa está arrependida por uma possível separação por uma decepção que vocês tiveram e ela está se sentindo culpada ela ou ele essa pessoa está se sentindo culpada e arrependida por uma possível separação entre vocês Essa pessoa aqui tem amor por você é uma pessoa que te admira muito gostaria de estar com você celebrando a vida celebrando esse momento mas também é uma pessoa orgulhosa que não dá o braço a torcer mas não é falta de amor não é falta de sentimento pelo contrário essa pessoa tem muito sentimento por você A roda da fortuna fala que haverá uma mudança uma movimentação favorável para o relacionamento de vocês se acertarem o destino trazendo um momento de sorte para que o relacionamento de vocês possa sim ter uma transição favorável o que seria isso uma movimentação favorável a você a roda da fortuna um momento você está embaixo outro momento você está em cima e agora está chegando o momento que você vai estar em cima ou seja tudo vai fluir de uma maneira mais favorável para você tá essa pessoa tem amor por você gosta de você vejo ela se libertando de uma situação querendo viver o agora querendo se jogar nos seus caminhos sem pensar em nada se a pessoa vai te mandar algum tipo de notícia algum tipo de mensagem querendo um recomeço querendo boas notícias querendo renovar o caminho dela ao seu lado é uma pessoa que buscou a sabedoria por isso que estava se isolando estava afastado de você ou afastada porque estava buscando amadurecimento para poder tomar algum tipo de decisão vejo que essa pessoa hoje acredita estar pronta ou pronto para tomar essa decisão para poder tentar corrigir as coisas ao seu lado ou seja essa pessoa hoje vibra uma energia de resolução dos obstáculos 10 de paus fala que essa pessoa longe de você está carregando o mundo nas costas as coisas não estão boas a mente dela não está centrada e ela precisa da sua linda maravilhosa energia ao lado dela para que ela possa conseguir os objetivos dela ou seja essa pessoa que tem sentimentos por você gosta de você pensa demais em você e precisa da sua essência para as coisas a continuarem acontecendo de uma forma benéfica a pessoa pessoa te ama te ama nutre um arrependimento por não estar com você nesse momento sente sim a sua falta sabe que você tem uma importância na vida dela real e não aceita muito a situação de vocês da forma que está é uma pessoa que entende que vocês tinham tudo e tem tudo para poder estar um junto ao outro só que infelizmente por cabeça quente por momentos sem pensar vocês se permitiram se afastar um do outro mas aqui sai uma energia de resolução desse negócio também desse pequeno obstáculo que é pequeno obstáculo aí vai ter gente que vai falar mas eu estou separado há dois três anos então o jogo não é para você te aconselho a fazer uma tiragem com a sua energia entendeu mas para a maioria das pessoas essa pessoa vai querer corrigir tá por mais que possa ter demorado um pouco ela saiu de um período onde ela estava tentando até outras coisas ou buscando sabedoria e agora realmente ela viu que você é o caminho dela porque essa pessoa até tentou ficar com outras pessoas mas não consegue porque a sua essência que domina essa pessoa a sua energia é muito forte para que essa pessoa esteja com você então essa pessoa não consegue se desvencilhar se desvencilhar do que sente por você tem sentimentos são sentimentos reais tá e essa pessoa vai sim lutar por você ainda porque ela acredita que para ela você é o melhor caminho tá você é a pessoa que domina o coração dela essa pessoa é encantada ou encantada por você e vejo que por você ela vai lutar para quem está juntos essa pessoa está passando um período de tristeza de arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito a você muitas brigas tá e o desejo dela é parar com a sinergia de briga é celebrar com você o amor de vocês criar possibilidade para vocês terem alegrias ser mais sincero ou sincera com você para poder mudar essas confusões esses conflitos que está havendo e resgatar o brilho que vocês tinham na relação de vocês essa pessoa quer se libertar dos problemas das dificuldades e vai agir de uma forma melhor com você vejo ela demonstrando mais sentimentos agindo pensando antes de agir para evitar brigas para evitar confusões e vejo vocês se dando melhor porém é que fala para você também procurar fazer o mesmo não brigar por qualquer coisa pessoal essa foi a tiragem número 2 tanto o montinho 1 e o montinho 2 para quem teve relacionamento fala de brigas e fala que precisa ser controlado isso nós estamos num ano aí pessoal onde a energia de briga não leva ninguém a nada essa energia de briga só atrapalha nós temos que ter um pouco mais de tranquilidade para poder conseguir nossos objetivos ainda mais se a gente quer alguém na nossa vida a gente tem que aprender abrir mão de certas coisas também compartilhar de cada um ceder um pouco para poder acertar as ideias quanto mais a gente conversa mais a gente acerta as ideias fica a dica aí essa foi a opção número 2 da pedrinha preta se você achou que não combinou com você participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas tá bom e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa deixe o seu nome para a corrente de oração da mãe Oxum coloca o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você ama das pessoas que você tem um carinho um afeto opção 3 pedrinha roxa leitista vamos ver agora aqui para quem escolheu pedrinha número 3 para quem nunca teve nada sério com essa pessoa é alguém que você conhece alguém que você está conhecendo e você quer saber se essa pessoa tem sentimentos por você nesse momento o que essa pessoa sente por você nesse momento canal enigma do oriente opção 1 e 2 as pessoas sentem amor são pessoas que gostam que tem amor vamos ver opção 3 e 4 para quem nunca teve nada é um crush é alguém que você está conhecendo é uma amizade quer saber se essa pessoa que ela sente nesse momento por você vamos ver agora traz a energia dessa pessoa para cá por favor mentaliza a pessoa e veremos o que essa pessoa sente por você agora vamos lá montinho número 3 bom essa pessoa sente por você o seguinte sente que está na hora de tomar atitude sente que está na hora de conversar com você para poder ter um início com clareza um início com intensidade mas também com muita verdade essa pessoa vai agir com transparência com clareza vai falar o que para você vai falar que que é uma mudança na vida dela e que é uma oportunidade com você essa pessoa aqui ela vai dizer para você que ela quer algum tipo de relacionamento com você ela quer ser a novidade na sua vida ela quer trazer para você a referência de um novo relacionamento ela quer demonstrar para você que você ainda pode ser feliz é uma pessoa que eu vejo que vai destravar a situação de vocês ela vai investir nisso vai lutar por você para vocês ficarem juntos porque a pessoa entende que se não fizer isso agora ela vai se arrepender depois por quê? porque existem sentimentos ela quer seguir adiante com você ela quer um compromisso tá? ela quer um compromisso com você ela quer arriscar ter uma relação com você essa pessoa te admira gosta de você tem um sentimento de paixão tem um sentimento de desejo e um sentimento de agir com honestidade para que vocês possam ter alguma coisa sim é uma pessoa que eu vejo ela querendo realmente afastar de vez alguma coisa do passado que possa estar atrapalhando ela ou afastar alguma coisa de vez do seu passado para que vocês possam ter alguma coisa é como se um de vocês tivesse que superar o término de um relacionamento e essa pessoa vai aproveitar essa oportunidade para poder agir para poder trazer para vocês o renascimento tanto para você como para ela um de vocês dois realmente passou por alguma finalização e essa pessoa quer aproveitar esse momento para que vocês possam iniciar algo mais sério essa pessoa vem trazendo um equilíbrio vem trazendo para você a oportunidade de você escolher o que você quer o novo amor ou o amor antigo e ela vem na sua linha como novo amor cinco de espadas fala que você você aqui vai ter que escolher uma direção aonde você vai ter que optar pelo novo ou pelo velho entendeu e vejo que isso vai deixar você realmente com medo mas aqui diz o seguinte o medo de perder essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo vai fazer com que você escolha uma direção e confie nela ou seja gente essa pessoa tem sentimento de paixão por você tem o sentimento do novo o sentimento da pessoa que está vindo para poder entrar nos seus caminhos para poder ficar com você e essa pessoa acredita que só vai depender de você mesmo se posicionar para que vocês possam ter esse relacionamento essa pessoa acredita que vocês realmente podem ficar junto e podem se dar bem aí a escolha vai ser sua essa foi a pedrinha da cor roxa opção número 3 esse crush essa amizade que vocês tem essa pessoa quer algo a mais com você realmente vai depender de você tá bom se não combinou com a sua realidade assista o montinho número 4 ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntinhas o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada de segunda a sábado de 9 horas 19 horas tá bom via whatsapp e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa a energia da mesa da mãe o chum deixe o seu nome o nome das pessoas que você gosta os seus pedidos para que a mãe o chum concretize eles para você tá bom orar mentaliza o que você quer e vamos ver vamos ver opção número 4 aqui vamos ver na opção número 4 o que essa pessoa sente por você nesse momento lembrando que a opção número 4 também são para pessoas que nunca tiveram relacionamento são para pessoas que estão se conhecendo ou já se conhecem mas nunca tiveram nada sério canal enigma do oriente é o canal da coruja o que essa pessoa sente por você no momento traz energia desse ser amado para cá pessoal pessoal aqui é o seguinte rei de ouros e rainha de ouros essa pessoa aqui é você essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer trazer estabilidade para a sua vida quer te trazer uma mensagem positiva quer ter uma harmonia com você quer ter bons momentos com você essa pessoa aqui ela está solteira e quer um relacionamento com você para quem sabe que ela não está solteira ela está ficando solteira para ter um relacionamento com você quer trazer uma estabilidade quer te dar uma segurança afetiva ou seja essa pessoa quer uma relação sólida com você essa pessoa quer ter você na vida dela simplesmente isso tem um sentimento verdadeiro de paixão de desejo essa pessoa não quer ficar só na amizade eu vejo ela agindo com inteligência demonstrando o que sente essa pessoa aqui tem muito tesão por você e vejo ela com muita convicção do que ela quer ela sabe o que ela quer ela tem muita atração física para você e isso favorece que ela possa te conquistar essa pessoa te deseja te quer e vai lutar por você simplesmente isso vai demonstrar amor demonstrar carinho vai curar o trauma que você pode ter na sua vida amorosa porque essa pessoa chega querendo demonstrar para você que você pode ser ainda muito feliz e essa pessoa chega com essa responsabilidade total de trazer para a sua vida um amor gente essa pessoa aqui não vai ficar só na amizade essa pessoa vai ajudar você a reconstruir a sua vida essa pessoa aqui está chegando com o propósito de trazer felicidade para você você estava à espera de um amor e essa pessoa é o amor que vai trazer felicidade para a sua vida vem uma harmonia na sua relação em relação a essa pessoa e vejo aqui você vibrando você sendo muito feliz ao lado dessa pessoa se assim você quiser né claro porém essa pessoa aqui ela vai agir com total responsabilidade para ter esse relacionamento com você porque aqui há sentimentos verdadeiros tá canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like e aí e aí E aí